Quais são os tipos de dados que encontramos nas análises estatísticas? O meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo eu vou falar sobre os tipos de dados que podem ser observados na prática e a que modelos esses dados estão associados. Em um primeiro momento, antes de se pensar em modelos mais abstratos, precisamos caracterizar os dados observados nos estudos. Vale mencionar que há pelo menos dois tipos de estudo, os experimentais e os observacionais. Cada tipo de estudo induz relações diferentes entre as observações e modelos estatísticos diferentes para modelar a incerteza dessas relações. Neste vídeo eu vou focar apenas nos tipos de dados. Os tipos de estudo serão abordados em vídeos futuros. E o que é um conjunto de dados? O conjunto de dados é um dos subprodutos de um estudo. Ele contém as características principais que se tem interesse em estudar de uma população ou amostra. Estas características podem ser qualitativas ou quantitativas. E é a partir do conjunto de dados que as análises inferenciais são feitas. Antes de qualquer análise inferencial, precisamos descrever e resumir os dados para entender quais modelos estatísticos poderão ser usados. A primeira etapa consiste na caracterização dos tipos de dados. Por exemplo, vamos considerar o desmatamento na Amazônia Legal, que é composta por nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Condônia, Roraima e Tocantins, no norte, Mato Grosso, no centro-oeste e Maranhão, no nordeste. No site do INPE, conseguimos os dados do desmatamento em cada um desses estados desde 2004. Aqui eu vou apresentar apenas os dados de 2019 para ilustrar os tipos de dados que podemos observar. A tabela apresenta cinco variáveis em suas colunas. O estado, o desmatamento, a área total, a classificação do desmatamento a cada mil quilômetros quadrados e a população. Elas são chamadas de variáveis porque os seus valores não são constantes e variam segundo regras ou leis naturais que, em alguns casos, são conhecidas e, em outros casos, desconhecidas. Por exemplo, a variável estado pode ser Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Sabemos exatamente quais são as regras que definem os estados e suas respectivas áreas totais, mas nem todas as variáveis têm regras conhecidas. Observe que, apesar de sabermos como o desmatamento ocorre, não sabemos explicar de antemão todos os fatores que contribuem para o seu aumento ou sua redução. Ou seja, não sabemos exatamente quais são as causas do desmatamento e, portanto, essa variável tem uma fonte de incerteza que influencia o seu valor em algum momento do estudo. O desmatamento, a área total e a população são variáveis numéricas e, portanto, podemos fazer operações aritméticas em cada uma delas. Ou seja, podemos somar os valores que cada uma delas pode assumir e apresentar o seu total, como apresentado na tabela. O mesmo não pode ser feito com as variáveis estado e classificação do desmatamento. Portanto, temos dois tipos de variáveis. As variáveis qualitativas, que descrevem categorias, nomes e qualidades. E as variáveis quantitativas, que descrevem quantidades numéricas, as quais podem ser somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas. As variáveis qualitativas são ainda subdivididas em nominais e ordinais. As categorias de uma variável nominal não podem ser ordenadas quantitativamente, como é o caso da variável estado. Outras variáveis nominais são país, região, sexo, religião, entre outras. Note que podemos ordenar os países segundo a área ou população. Mas, nestes casos específicos, a variável não seria país, e sim área ou população. Portanto, certifique-se de que a variável em questão é a que deve ser tipificada. As variáveis ordinais, por sua vez, podem ser ordenadas segundo um critério quantitativo inerente às variáveis em questão. Este é o caso da classificação do desmatamento. Um desmatamento maior do que dois é maior do que um desmatamento entre um e dois, que, por sua vez, é maior do que um desmatamento menor do que um. Outras variáveis ordinais são escolaridade, classe social, cargo corporativo, gravidade de uma doença, entre outros. Quem tem um ensino superior completo tem mais estudo do que quem tem apenas um ensino fundamental, que, por sua vez, tem mais estudo do que quem é analfabeto. Quem está na classe média alta tem mais renda do que quem está na classe média baixa, e assim por diante. As variáveis quantitativas são subdivididas em discretas e contínuas. As variáveis discretas descrevem uma quantidade contável, ou seja, os seus valores potenciais podem ser todos enumerados em uma ordem, como é o caso da população. A população do Acre, em 2019, era de 881.935 habitantes. Note que conseguimos criar uma enumeração ordenada de todos os valores potenciais da variável população. E, portanto, esta variável é considerada discreta. As variáveis contínuas descrevem medições cujos valores potenciais são números que não podem ser enumerados em uma ordem inequívoca. Este é o caso das variáveis desmatamento e área total. Considere a área total do Acre. Qual seria o próximo valor potencial? Note que não conseguimos elencar uma sequência como fizemos no caso anterior, e por isso ela é considerada contínua. Na prática, todas as variáveis quantitativas são discretas, pois o computador clássico só consegue armazenar uma quantidade finita de bits. Ou seja, os valores são truncados segundo algum critério em alguma casa decimal. Entretanto, as variáveis contínuas e os modelos contínuos são cruciais no desenvolvimento da teoria estatística inferencial aproximada. E é importante saber quais são as variáveis que têm valores potenciais não enumeráveis para se definir o modelo estatístico apropriado. Cada tipo de variável está associada a um tipo de modelo estatístico. Para as variáveis qualitativas nominais, podemos usar, por exemplo, modelos de regressão logísticos ou modelos da teoria de resposta ao item. Para as variáveis qualitativas ordinais, podemos usar modelos de regressão ordinais, modelos logísticos multivariados, entre outros. Para as variáveis quantitativas discretas, podemos usar, por exemplo, modelos de Poisson, modelos binomiais, modelos geométricos, entre outros. Para as variáveis quantitativas contínuas, podemos usar o modelo normal, o modelo elíptico, modelo normal assimétrico, modelo gama, modelo beta, entre vários outros. Na prática, os dados são armazenados em uma tabela de dados brutos, em que cada coluna apresenta os valores observados das variáveis e cada linha se refere a uma unidade amostral. Nem sempre os dados brutos estão em um formato adequado para serem armazenados em um computador. Portanto, um trabalho inicial seria fazer as devidas transformações para que o computador leia corretamente as variáveis, levando-se em conta as suas características. Por exemplo, muitas vezes os números 1, 2, 3, 4 e 5 são utilizados para representar as categorias Neste caso, o analista precisa especificar a natureza dos dados para o computador não aplicar indevidamente as operações aritméticas. Veremos em outros vídeos como resumir os dados brutos para interpretar os resultados observados em um experimento. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana!